Na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, às 16 horas, o importante encontro será realizado aqui no Centro Cultural Savoine, aonde a Divisão de Cultura está promovendo uma reunião cuja pauta será a respeito da Lei Paulo Gustavo. Todas as pessoas envolvidas no setor da cultura em nosso município terão aí as informações de como conseguir recursos para poder aplicar nos trabalhos. Nós conversamos com o Flávio Melo, que ele é coordenador da Divisão de Cultura, e explica como estará funcionando este importante encontro. Essa reunião acontecerá na segunda-feira, dia 30, agora, lá no Centro Cultural Savoine. Ela se trata da realização, nós pôrmos em prática agora os artistas que vão ser contemplados pela Lei Paulo Gustavo. Essa lei já foi promulgada e sancionada, nós tínhamos aí no nosso cronograma de fazermos essa audiência pública, esse chamamento, após essa reunião que a gente vai definir todos os traços, quem serão as pessoas contempladas, enfim. É para discutirmos mesmo sobre a Lei Paulo Gustavo. E para aqueles que podem participar, né? Claro que ali depois que será definido quem poderá ser contemplado ou não, né? Mas para participar desse encontro, quem que pode? É, a gente faz o chamamento, né? Todos os fazedores de cultura do nosso município, os artesãos, os músicos, né? As pessoas que produzem vídeo. Então, todas as pessoas que estão aí fazendo essas atividades no nosso município há mais de quatro anos. Tem pessoas aí que praticam isso há 15 anos, né? Aqui no nosso município. Todas as pessoas estão convidadas a comparecer lá no Centro Cultural Savoini. Que esse momento é para vocês, nós iremos lá discutir, né? Com ênfase as pessoas que serão contempladas, quem serão contempladas, os requisitos que serão contemplados das pessoas. Mas, num momento, nós estamos convidando vocês para estar lá participando. Lá que será o momento que nós iremos discutir. Então, vai estar acontecendo aí nesta segunda-feira, dia 30, né? Às 16 horas, no Centro Cultural Savoini. E lembrando, né? A população que nos acompanha, às vezes, Flavinho, não conhece a Lei Paulo Gustavo, né? Do que se trata aí essa lei? Essa lei, ela veio para contemplar os artistas, né? Tivemos aí, por um momento de pandemia. Tivemos também, em momentos anteriores, aquela Lei Aldir Blanc, que veio contemplar também alguns artistas locais aqui do nosso município. Essa veio de forma também para contemplar os artistas, só que veio de forma diferenciada, né? Elas serão contempladas, alguns artistas de vários segmentos da sociedade. Então, podemos estar aqui, o setor da capoeira, dança, os artesãos, o artesanato indígena, as pessoas que produzem vídeo, documentário, videoclipe. Então, todas essas pessoas serão contempladas, né? E aí, lá, no momento certo que nós iremos discutir, na segunda-feira, a partir das 14 horas, que nós iremos fazer como serão contemplados esses valores. Essa, lembrando todos, que também é uma ajuda, né? Do governo federal, a todos os artesãos, a todos os artistas que fizeram, que ficaram aí, né? No momento de pandemia também, que foram os mais prejudicados. Então, a gente vem contemplar, através dessa lei, todas as pessoas que estarão lá, a partir do 16, nessa discussão.